A cratera que derrubou parte da ciclovia da Avenida Guri Marques aumenta a cada dia e começa a chegar perto do asfalto. O buraco surgiu há cerca de cinco meses e hoje atinge cinco metros de profundidade. Pode se acidentar aqui, talvez até morrer, pode destroncar o pescoço, cair dentro do buraco, destroncar o pescoço e o acidente pode ser muito pior. Mas não é por falta de acidente que a cratera ainda não recebeu manutenção. No início do mês de janeiro, o buraco estava menor, com três metros de profundidade e provocou um grave acidente com um motociclista. Ao desviar da enxurrada que invadiu a Avenida, o condutor passou pela ciclovia e caiu no buraco que estava encoberto pela água. As imagens de celular mostram que a equipe do Corpo de Bombeiros precisou da ajuda de voluntários para retirar a moto do local. Enquanto as antigas crateras não têm solução, novas surgem ao longo da Avenida Gurimarques. Esta, aberta há três dias, ameaça invadir o asfalto. Nesta segunda-feira, funcionários de uma empreiteira que presta serviço para a prefeitura, trabalhavam no local. Conforme informações de técnicos que estão trabalhando no local, a erosão se formou por causa do rompimento de um tubo, que faz parte de uma obra de drenagem para evitar alagamentos nesta região. Obra essa que está parada e já era para ter sido concluída. A obra, que começou e parou várias vezes desde 2014, está no pacote do PAC Lagoa. Enquanto o projeto não é retomado, este serviço é uma medida paliativa para evitar novos desmoronamentos. Eu passo todo dia aqui de motorista de ônibus. Então eu vejo essa cratera aí no dia da chuva. Então, graças a Deus que já estão arrumando, né? Estava perigoso? Muito perigoso. Principalmente à noite. É muito dinheiro público mal gasto. Vamos ver se dessa vez resolve aqui antes que piore. Bem perto da erosão que se formou no canteiro da Gurimarques, uma outra cratera gigantesca surgiu ao lado do asfalto. Segundo os técnicos da empreiteira, a previsão é que na próxima quinta-feira comecem os trabalhos para recuperar esta área. Só peço ao prefeito que tampa esse buraco para evitar acidente.